Alô pessoal, e aí, tudo bem, tudo tranquilo? Aqui falando Marcos Vinícius e quero dar aqui umas explicações pra vocês. Esta semana eu tive alguns imprevistos aqui, resolvendo muitos problemas, por isso não tivemos mais vídeos pelo canal. Mas em breve estaremos de volta com tudo. Obrigado a todos vocês, somos uma família de mais de 200 inscritos e conto sempre com vocês, compartilhando, dando seu like, comentando, se inscrevendo no canal, deixando a sua opinião sobre vídeos, determinados conteúdos, o que vocês mais gostam, mais curtem aqui do canal. Abraço aos canais parceiros, Charles Moreira, inclusive, devam a prenda lá pro canal do Charles, pra quem não viu o desafio, assista, vale muito a pena e essa prenda vai ser paga, sim. E abraço pro canal Coisas de Cego, da Merielin, que dá um apoio muito grande pra gente. É isso aí, grande Merielin. Tivemos um probleminha na distribuição do filme Velocidade Máxima com áudio e descrição. Deixarei aqui o link na descrição deste vídeo pra vocês conferirem direto do portal Cegos Brasil, ok? Porque o YouTube nos bloqueou, porque a Fox teve um problema com a Anatel e foi uma coisa só muito louca que aconteceu entre eles aí. Então, você pode me seguir nas redes sociais, arroba Marcos Underline Locucao, Insta e Twitter, Marcos Viní Locutor, minha página no Facebook. E estaremos de volta com tudo aqui no canal, com muito conteúdo pra vocês. Nós estamos parados, parados, mas não estacionados. Muita coisa nova vindo por aí. Vocês vão curtir. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.